Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então, vamos lá para dois exercícios que a gente pode estar fazendo na sala de casa. Serão dois exercícios que vai trabalhar a coxa e o bumbum, porque eu recebo muitos pedidos para que eu mostre exercícios que trabalhem coxa e bumbum. Então, esses dois é bem específico mesmo para o bumbum e coxa. Eu gosto de fazer sempre interligado os dois exercícios. Eu faço no chão, depois eu faço de pé. Pode parecer complicado, né, eu falando assim, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Quando eu for mostrar o exercício, eu já peço desculpa pela luz ou pelo áudio que não vai ficar legal. Mas é como eu sempre falo, né, o importante mesmo é eu conseguir passar o exercício para vocês. Para mim, essa é a parte mais importante do vídeo. Então, serão dois exercícios. E aí, eu vou fazer primeiro no chão, com as duas pernas, e aí depois, sem descansar, eu faço o exercício de pé. Então, eu coloquei aqui o meu sofá, né, dá para ver a pontinha nele aí. Coloco o pé, mãozinha esticada. A perna pode ser bem esticada, pode ser friccionada, como for melhor. E aí, eu vou subir, colocando força na minha coxa e também no bumbum. Assim, ó. Eu vou fazer dez repetições. Fez as dez, troca a perna. Gente, isso aqui cansa demais. Agora, sem descansar, eu vou fazer o exercício de pé. No mesmo sofá, apoia a perna, sobe e desce dez vezes. Assim. Vai trabalhar muito essa parte aqui da coxa e bumbum também. Fez as dez, troca a perna. Acabou. Descansa, trinta, quarenta segundos. Volta para o chão e faz o mesmo exercício do início. Então, gente, eu devo estar bem descabelada, mas eu terminei as minhas séries deitado de pé. Eu sempre gosto de intercalar esses dois exercícios, porque, digamos assim, machuca muito o músculo, trabalha muito o músculo, sabe? Fazer no chão, sem descanso, fazer de pé. Aí, depois, claro, o músculo tem que ter um repouso de trinta, quarenta segundos. Mas, quem quer optar por fazer primeiro as três séries de dez deitadinha no chão, aí, depois, fazer as três séries de dez em pele no sofá, tranquilo também. Fica a critério de cada um. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.